Olha onde é que está o pão, em cima lá né, tem pão, tem café, pode pegar aí, aí fora aí, pode comer pão, pão com manteiga, é bom demais, tirando o leite da mariposa. E aqui mais uns 20 dias, uns 20, 30 dias, aí vai ter bastante vaca parida aí, é né, já tem mais umas 8 ou 10 para criar, aí sim, mas aí vai apartar uma opção. É, aparta também, outras né, mas as que estão apartando, já estão com o leite bem, já vem de volta, rapaz, rapidinho, nossa pai, que maravilha né. Aquela vaca, a flor de Minas também, flor de Minas, é, ela partou há poucos dias, nossa, maravilha. A Madonna, a Madonna. Não tem as águas, não tem um monte de vaca de novo. Aí sim, compadre, aí você diminui o preço do leite. Aí eu baixo o preço do leite. Tá quanto agora? Esse mês pagou 3,30. 3,30? Bom, é. A minha ainda pagou menos, tem algumas aí que pagou 3,80 por causa do grupo, esse grupo, né. Ah, é? Mas como é que é esse negócio de grupo? Grupo, eles fazem um, reúne aí, entrega tudo assim, num grupo só. Aí, aí vem uma quantidade... Vem individual. Aham. Vem, ó, vem, ó, vem, ó. Uai, rapaz, tem que entrar num grupo desse, compadre. Eu tô fazendo nada, porque eu também, coisa, eu tenho que ir lá em uma dada também. Ah, tá. Tipo, me negociaram pra você agora. Ah, tá. Eu dei o dele ainda. Mas tá quase acabando, não. Não, deu um ano por doado ainda. É mesmo? É 3 anos, né. Ah, é 3. Nós fazemos 2 anos em novembro. Uhum. Quer dizer, nós está tendo, nós estamos em agosto. Nós estamos em agosto. Uhum. Ah, sim, mas aí o que que acontece? Você não vai ter resfriador aqui, não? Não, tem que ser que tá ele, né. Ah, tá. Ou então, aí eles fazem uma boleta, aí eu pago todo mês. Porque vem descontado no leite. Aham. Na prestação dia. Aham. Pra todo mundo sair, eu tenho que ir lá e eles fazem uma boleta. Uhum. Aí eu passo a pagar todo mês. Uhum. Mas você continua botando o seu leite no seu resfriador aqui? Isso. Não, porque ele é meu, né. Uhum. É, ué. Isso eu ficar aqui, vai ver que um ano e três meses eu pago sem. Uhum. Descontando todo mês de nenhum jeito, mas... É, mas aí você não entra no grupo. Não, eu não posso botar. Uhum. É. Mas você tem que ver que na época da vaca gorda, que o leite abaixa o preço, você vai receber um pouquinho mais do que você receberia sozinho também, fora do grupo. Não, isso aí é verdade. Entendeu? Mas não é diferente, 50 centavos. Pois é, você pensa bem, 3,30 pra 3,80, 50 centavos em cada litro. Entendeu? Fruteiro. Fruteiro. Fruteiro, seu filho não quer mamar hoje não, Fruteiro. Já chamou ele umas 3, 4 vezes. Passou, tá, deixa só eu terminar um aqui. Deixa eu falar de lá, lá. Qualquer um lá? Qualquer um. Ela mora lá, não é só, tá lá. Ela tá no telefone. Ah, tá no telefone. Vamos ver se a Fruteira vem, né? É. É, só tem dois também. Fruteira. Vem, Fruteira. Fruteira, Fruteira, Fruteira. Fruteira, vem a mamãe lá. Vem, vem, Fruteira. Vai lá. Vai só um. É, eu acho que não é a Fruteira, não, não sei. É a Estrelinha, Estrelinha. É a Estrelinha. Ainda não foi a Fruteira. A Fruteira hoje não quer mamar. Tá numa preguiça danada. Fruteira vai ser a Derradeira. E agora a Estrelinha. Fruteira, olha, pelejei que sou seu filho lá. Vem, eu não fiz, não. É. Já resolveu a derrubar pra não estar, né? É? Eu vou demanar por último. A vida tem uma hora aqui. É. 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 latinho com a boca latinho com o que? com um monte de urubu não, ele está latinho com a boca esse pipoca não é mole não ele é atrapalhado sai cachorro vaca do Aurelio estrelinha estrelando estrelinha estrelinha vaca do Aurelio não tem dois dias aurelio 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 é nossa mas em qual lagoa? aquela grandona? ah sim rapaz essa vendeu para o cara o cara levou para asfaltar ela de dois quilos levou para asfaltar uma de dois quilos? é, eu dava dois quilos para passar para poder ela desovar lá só pegou uma tilapa boa aí eu vendi para o filho do Aurelio só pegou lá no pedrinho aí ela cadê a jimapê? eu acabei de pescar o cara está vendendo vendeu a vinte e cinco só tiramos só a barrigada dela aham dez deu onze quilos nossa elas deu mais de quilos de média aham é estão vendendo a quanto quilo aí mais ou menos? cinco tá bom dez quilos a duzentos e cinquenta a quanto aí? é, onze deu duzentos vinte e setenta e cinco tem onze quilos, né? vinte e setenta e cinco eu fiz uma nota eu acho que tem uma opção não é rapaz agora enfim a fruteira vai mamar, né? ter, 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 ter vou ver se ela não vai sair de boa fruteira vai lá a fruteira agora é a sua vez mas também não podia ser de outra fruteira aquela vaca que gosta de comer e foi de bananeira come de vinho a noite inteira eita, eu amo da rima deixa eu passar pra trás eu biscoito essa é a fruteira enfim é a última de hoje o bezerro da fruteira vai mamar não tem que esquentar a mão não já acabou é não dá tempo esquentar a mão, né? mas daqui uns dias vai ter mais vaca, né? ah, é porque a poeira da estrada vem e cola é se quiser vir aqui pode porque aqui estão tudo mansinho essas aqui tirando o leite da fruteira é a vaca que não veio do Ciel Bananeira eu só veio do Ciel Bananeira mas veio do Marcos César é do Marcos César você viu o que aconteceu com a casa do Marcos César? não pegou fogo, queimou a casa toda ali? é ali você é bobo não vi não, né? eu passei conversando com ela assim eu tava clareando, né? um caminhão de água veio aí apagou apagou os esteios um boadrão mas queimou tudo queimou três selas queimou motosserra nossa queimou botijão de sêmen uns tamborões daqueles do Zé Arli do Oriental tava lá tinha uns quatro ou cinco armários guarda-roupa mas como é que foi? você não sabe ainda rapaz, tudo indica que é fiação velha pegou fogo mas não tinha ninguém não, né? não, tinha não eram umas dez horas da manhã ah, de dia sim de dia pelo amor de Deus não tá morando ninguém lá não o Marcos César que vem aí de vez em quando não, os meninos o Ariel lá ainda tá tirando os trens dele de lá, né? mas o Ariel tava pra baixo aqui, ó eu tava lá no Jão aí eu desceu o caminhão da prefeitura olha aquele tal de o Emerson aí ligou pro Edilson o Edilson ligou pra mim a cara do Marcos tá pegando fogo chega na hora de onde eu tava lá mas aí ela vem aqui a mão assim você vê que pegou em cima tava caindo do teado caindo primeiro ah então foi é fiação é tudo indica, né? nosso Deus do céu coitado Marcelo vou olhar aham pai terminando a ordenha de hoje terminada a ordem de hoje né galera e o João Remela vem trazendo o leitinho dele lá galera não deixe de se inscrever nos canais www.youtube.vix.br todos os meus canais neste endereço curte, comente compartilhe dá uma força lá pra nós interagem com os patrocinadores todo dia tem vídeo novo em pelo menos um dos canais www.youtube.vix.br daqui a pouco eu vou levá-las lá no pasto e fazer um vídeo pra vocês valeu galera fiquem com Deus e até a próxima se Deus quiser tchau obrigado tchau 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 tchau